Acionando agora o Divino Rufino vai trazer informação pra gente. Sabe aquele acidente que aconteceu ali no elevado da T63 em que um carro, um Volvo, um carro potente dirigido por um médico acabou provocando a morte de duas pessoas que estavam em uma moto, né? Esse caso, olha aí, você lembra desse caso? Pois é, a investigação foi concluída agora. Qual foi a conclusão da polícia em relação a esse caso? O carro estaria a... qual quilometragem, qual a velocidade, Divino? Boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Aloares, foram 45 dias de investigações, o inquérito foi concluído e o Rubens Mendonça Filho foi indiciado por duplo homicídio doloso e também lesão simples e lesão corporal grave. Ele conduzia um veículo de luxo na madrugada do dia 20 de abril na avenida T63 quando no viaduto ele invadiu a contramão e acabou atingindo em cheio a motocicleta que era pilotada pelo Leandro Fernandes Pires, de 23 anos de idade. Ele levava na garupa o David Antunes Galvão, de 21 anos. Os dois morreram na hora. Depois, esse veículo comandado aí pelo Rubens ainda acabou atingindo um outro veículo e, por fim, outra motocicleta. Vamos conversar então com o delegado Elton Carvalho, aqui da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, que vai trazer para a gente detalhes deste inquérito. Doutor, boa tarde. Vocês ouviram mais de 20 testemunhas para poder concluir essas investigações. Boa tarde, boa tarde a todos. Ao longo desses 45 dias de investigação, foram mais de 20 pessoas ouvidas, além de diversas diligências, inúmeras diligências, que ao final resultaram no indiciamento do investigado por esse duplo homicídio doloso, por dó eventual, por ter assumido o risco de matar as duas vítimas que estavam na motocicleta, assim como pela prática de lesão corporal dolosa contra as duas outras vítimas que estavam, uma dirigindo o automóvel e a outra motocicleta na sequência. A conclusão é de que o motorista foi imprudente na direção. Existem indícios, inclusive, de que ele estaria testando a potência do veículo. Na verdade, nós entendemos que sequer houve imprudência, que aí seria um caso de homicídio culposo. Entendemos que ele, na verdade, assumiu o risco, sim, de produzir o resultado morte nas duas vítimas fatais e as mesões corporais nas duas vítimas sobreviventes. Porque, de acordo com as investigações, restou demonstrado que a versão dos fatos apresentados por ele, de que ele estava trafegando pouco acima da velocidade permitida para a via e que teria sido fechado por um automóvel na subida do viaduto, não prosperava. Na verdade, de acordo com as testemunhas ouvidas e também pelos valdos periciais que foram apresentados pela Polícia Técnico-Científica, a gente comprovou que ele estava dirigindo a uma velocidade de aproximadamente 150 km por hora em cima do viaduto e essa velocidade era tão grande, tão elevada, que ele chegou, em duas oportunidades, a descolar os pneus do solo. E também, ao fazer uma ultrapassagem a essa velocidade, na subida de um viaduto, sem ver, sem ter visibilidade dos demais veículos que vinham na contramão, ele acabou por assumir o risco de matar e de provocar lesão corporal nas outras vítimas. O Rubens disse em depoimento que ele havia sido fechado por um outro veículo, depois confundiu os pedais ali do veículo e acabou acelerando por engano. Vocês conseguiram constatar essa versão apresentada pelo Rubens ou ela foi refutada? Bem, ela foi refutada. Nós conseguimos identificar o automóvel que supostamente teria fechado o Volvo na subida do viaduto e, de acordo com a condutora desse automóvel, não houve esse fechamento. Ela estava trafegando normalmente pela sua faixa da esquerda na subida do viaduto quando o automóvel do Rubens acabou fazendo uma ultrapassagem do veículo dela pela contramão. E esse depoimento da testemunha é corroborado por uma outra testemunha ouvida ainda no início das investigações que deu conta de que o veículo do Rubens já vinha sendo acelerado desde a esquina anterior da avenida T4. Segundo essa outra testemunha, o automóvel, assim que o semáforo da T4 abriu, apontou a luz verde, o Volvo já saiu em alta velocidade e mais à frente passou a dar luz alta contra os demais veículos que estavam subindo o viaduto. Como esses veículos não saíram de sua frente, ele já fez uma ultrapassagem na contramão na subida do viaduto. E também corroborando isso, nós temos os laudos periciais que foram apresentados pela Polícia Técnico-Científica que serão discutidos melhor pelos peritos, mas esses laudos periciais também demonstraram que essa velocidade apresentada pelo Rubens era constante em cerca de 3,5 segundos antes dos fatos, demonstrando que ele já vinha de fato acelerando o automóvel desde a subida do viaduto e que não ocorreu essa asseguração abrupta por uma eventual fechada no topo. A esposa do Rubens estava com ele no veículo no momento do acidente, mas a polícia concluiu que ela não teve participação nesse crime? Bem, nós não temos elementos para afirmar que ela, de certa forma, tenha participado de algum modo, induzido, encorajado o esposo a praticar tal conduta e que, por conta disso, não procedemos ao seu indiciamento apenas do condutor do veículo. Ela chegou a dizer para a polícia, se pediu para o esposo reduzir a velocidade? Não, o depoimento dela foi harmônico com a versão dos fatos apresentada pelo marido, segundo o qual ele estaria trafegando dentro da velocidade permitida para a via até a subida do viaduto, mas que assim que o veículo começou a iniciar a subida do elevado, ele teria imprimido uma velocidade um pouco maior nesse veículo, porém, sem saber precisar que velocidade seria essa. Então, o depoimento dos dois foi bem harmônico, porém, essa versão dos fatos foi refutada pelos demais elementos amealhados dentro do inquérito policial. Vamos falar sobre a perícia, então, porque nós estamos aqui com o Regis de Moraes Félix, ele que é gerente de criminalística adjunto da Polícia Técnico-Científica. Regis, boa tarde. Ficou constatado pelas imagens e pela coleta de provas ali no local do crime que o veículo estava pelo menos três vezes acima da velocidade permitida na via. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Aloares. Isso mesmo. Foi realizado um trabalho conjunto e íntegro, integrado com o Grupo Especializado de Perícias de Trânsito, a Sessão de Perícias de Audio e Imagem e a Sessão de Engenharia Forense. Primeiramente, o Grupo Especializado de Perícias de Trânsito coletaram todos os vestígios, ou seja, todas as marcas deixadas no local no dia do acidente, que corroborou que, de fato, ele estava em alta velocidade e que, em nenhum momento, durante a subida, ele acionou o freio para evitar a colisão. E até mesmo essa alta velocidade fez com que perdesse o contato com o asfalto. Qual foi a velocidade constatada? A velocidade constatada foi em torno de 148 a 150 km por hora. Depois, foram coletadas imagens das câmeras de segurança ali no aclive do viaduto, na qual foram feitas fotografias e medições para estimar a variação de velocidade nesse trecho. Variação essa que foi de, no mínimo, 129 a 130 km por hora. Então, quer dizer que ele já chegou no viaduto em alta velocidade. E, posteriormente, também foi feita a análise no veículo pela Sessão de Engenharia Forense para verificar se teve alguma falha mecânica, se estava em condições de bom funcionamento. E toda a perícia feita constatou que, de fato, o veículo não teve nenhuma falha mecânica. Então, foi a questão do suspeito ter pisado no acelerador, em nenhum momento ele pisou no freio, chegando ao ponto do carro chegar a uma velocidade de 148 a 150 km por hora. Régis de Moraes, Dr. Eliton Carvalho, muito obrigado pela entrevista. Está aí, então, o Loares, inquérito concluído e o médico Rubens Mendonça Filho indiciado por duplo homicídio doloso, lesão corporal grave e lesão corporal simples. Obrigado, Divino. Parabéns aí à perícia. Também o delegado Eliton Carvalho, a equipe da DICT, conseguiu esclarecer esse caso. Ou seja, o médico, a versão dele foi refutada na investigação e até mesmo pelas imagens. Coloca aí, por gentileza, o Joelson que está aí. Aquela outra imagem, Joelson, que mostra claramente que o carro estava descendo. Olha aí, o pessoal na moto estava subindo ali naquele trecho, o carro do médico estava descendo. Quando, olha aí, acabou acontecendo. Claro, a gente parou a imagem, mas a imagem completa mostra as duas pessoas que estavam na moto sendo jogadas na pista de baixo aí. Ou seja, o carro estava em alta velocidade. Agora, a gente espera que o poder econômico desse médico não faça esse processo simplesmente dormir, ser esquecido na prateleira do Judiciário Goiano. Obrigado, viu, Divino? Obrigado pelas informações aí. ução.